Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você tá vendo um estourão de luz aqui atrás. Bom, daqui a pouco vai estar mostrando pra vocês o cenário que eu vou utilizar pra foto do vídeo de hoje. Mas o vídeo de hoje é uma continuação daquela técnica que aprendemos da continuação de um outro vídeo que veio de outro vídeo. Que sequência seria essa? Primeiro foi a macrofotografia. A partir da macrofotografia, nós aprendemos que existem formas de você obter essas fotos macros. Você pode utilizar uma lente macro, você pode utilizar um anel inversor, um tubo inversor. E isso nós já falamos aqui no canal. Só que a partir disso, você aprendeu uma técnica na última sexta-feira conhecida como foxtecing. Que nada mais é do que o empilhamento de foco. Em que você vai fotografar em diferentes pontos de foco e a partir de algum programa, que pode ser o software Photoshop ou mesmo o Combine, você juntaria todas essas fotos. É natural que exista mais de um programa. Um outro programa que eu indico você ver depois é o chamado Helicon Fox. Ele é pago, mas ele também é muito bom. Já utilizei a versão Freeware dele e aprovo bastante. Mas como eu achei um pouquinho carinho a licença dele, eu prefiro utilizar o Combine ou o Photoshop, que é o que todo mundo tem aí. Só que no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês uma coisinha que daria pra fazer com o foxtecing. Que é meio que você enganar o programa que você vai utilizar. Pra isso eu vou usar o Photoshop, que é o que melhor se adequa a essa enganação. Vem comigo que eu vou mostrar o cenário que eu armei aqui e você vai entender aonde nós vamos enganá-lo. Aliás, eu tô esquecendo. Roda a vinheta aí, rapidinho. O cenário que eu vou usar é esse aqui. Tá o celular enquadrando a câmera ali no fundo. Tá até iluminada aqui por uma gabiarra. E eu vou fazer diversas fotos com a câmera em diferentes lugares. Pra me facilitar, eu fiz uma marcação direto na tela do celular. Eu marquei com canetinha. É a caneta permanente. Essas marcaçõezinhas pretas aqui é onde eu vou posicionar a câmera. Então, a partir da marcação, eu posiciono a câmera na outra marcação. E vou mudando ela de posicionamento. Mas não esquenta não que eu não marquei direto na tela do celular. Eu não sou tão burro assim. O que eu fiz foi botar um plástico na frente do celular. O aplicativo que eu tô utilizando ali no celular é o Open Camera. Ele permite vários tipos de controles manuais para o seu celular. Então, eu posso controlar ali a exposição. Posso travar o foco. Posso travar a exposição também. E eu habilitei os botõezinhos de volume pra poder disparar. Porque aquele plástico ali, como ele não tá muito preso, ele tá um pouquinho frouxo. Então, tocar na tela com aquele plástico ali fica um pouquinho chato. Bom, vou lá pras fotos. Você vai vendo aí. Na foto que eu fiz aqui, as câmeras não vão se sobrepor. Mas eu vou fazer uma outra foto aqui com as câmeras se sobrepondo pra ver como é que sairia. E agora que eu fiz as sobreposições, vamos lá pro software pra poder juntar tudo conforme a gente tinha visto naquele vídeo. Quando eu fiz aqui, aslikas não vão se sobrepror. não estão sobrepostas, o software, ele fez meio que uma média e fez com que parecesse que eu tivesse várias câmeras, mas quando eu sobrepus, eu confundi e muito o software. Por isso que no Fox Tekken é interessante você, caso queira fotografar, por exemplo, um produto, não é muito bom você trepidar muito a câmera ou mexer o produto. Isso pode fazer na hora do alinhamento das imagens, o software simplesmente viajar na maionese e não entender o que é para ser feito ali. Com isso, você percebe então que você pode até fazer alguns efeitos interessantes, mas existe um efeito reverso que daria para eliminar todas as câmeras, o Photoshop aproveitaria só o fundo. É um tema futuro para vídeo que ele é muito interessante quando você quer fotografar um lugar que tem muita gente andando, passando para lá e para cá, e a partir do software tem como você pedir para o programa tirar uma média e ficar apenas o fundo. Não esquenta não que e vamos falar desse efeito aqui também no canal. Mas também daria para fazer sem software, utilizando apenas um filtro ND. Mas são temas futuros. Por hoje já fizemos muita coisa. Na verdade, esse final de semana de vídeo já fizemos muita coisa. Então você deve estar cansado, você já deve ter ido votar ou voltado da votação. Daqui a pouco a gente vai saber quem vai tentar governar o Brasil pelos próximos quatro anos. Descansa. Descansa, esfriamente e fotografa bastante, que aí na semana que vem, sexta, sábado e domingo, voltamos com tudo. Lembrando que já existe dia certo para a nossa live. Eu não lembro porque eu não marquei o dia certinho no dia que eu gravei esse vídeo aqui, mas vai estar aparecendo para você aí. E também já temos dia certo para o nosso encontro dos inscritos, que vai ser lá na Praça 15 do Rio de Janeiro. Praça 15 do Rio de Janeiro. Na Praça 15 aqui no Rio de Janeiro. E mais detalhes vai estar tudo na descrição do vídeo. Com isso, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por ter assistido até aqui. Vão na sombra que eu já estou com muita paz, que nos próximos vídeos sempre tem muito mais. Tchau. Fui. Tchau.